é um filtro solar de alto-falante nem sabia que existia isso fala galera beleza bora dar início mais um sábado ele vlog acompanha aí vamos pegar no carro da galera pessoal já chegou tá cheio de gente já esperando vamos começar aqui no palhozinho que eu montei uma trilha recentemente ficou muito forte e hoje nós vamos fazer a instalação de um rádio da página com controle tá vamos começar a chamar a galera aí acompanha que se você tem dúvida no seu projeto vai conseguir resolver muita coisa sem precisar de gastar e é sempre legal aprender um pouco mais então cola com a gente aí tamo junto família então bora lá vamos dar início no espalho eu montei ele recentemente a caixa triste estão lembrado aí olha aí boquinha do pcs 1350 projetinho para tocar funk aqui mesmo forte olha como é que ficou o painel de módulo bem compacto tudo na trava original bateria de um lado dá para pôr bateria do outro ele comprou um rádio 218 BT é um rádio em top com bluetooth é o mais acessível agora que tá até no mercado só que ele não pega controle então vamos fazer a instalação de um painel mais antigo com controle CD quatro saída RCA para quem conhece sabe que esse rádio tem uma saída boa e vai tocar bem mais então acompanha o vídeo aí daqui a pouquinho espalho tá tocando galera já troquei o rádio ali controle funcionando e aqui por incrível que pareça primeira vez que vem um controle com laser queimado nuvem esses anos tudo nunca tive problema com controle da JFA já trocamos laser ali uma dica legal você que tá com controle e apontou para o rádio não tá funcionando pega seu celular coloca na câmera vira para a câmera para ponta do laser e aperta o controle tem que sair fazer vermelho tá você pode fazer esse teste também com controle de televisão de casa vai ver que todos acende a pontinha vermelha quando você tá olhando na câmera você fez esse teste não acendeu é fio quebrado ou laser queimado beleza então troquei o laser tá no jeito vamos dar uma olhadinha no grave aí olhadinha no Galera, vamos passar pra esse ônibus aqui uma regulagem Olha a visita que eu recebi aqui, ó Encontrei aqui esse rapazinho um dia Ele veio atrás de mim que tinha escutado o barulho da Mercedes, não foi? A gente trocou a ideia, o aniversário dele foi ontem Fortaleci-lhe um bonézinho pra ele ficar tranquilão e lembrar da gente aí Tamo junto Bora passar pro ônibus aqui, galera É uma regulagem de uma caixa trio SDS no 350 de 15 Tem uma 305 305? E tem um ST400 O painel tá atrás, só que o que acontece? A alto-falante tá mole, tá vendo? Muito mole Então, ou seja, a regulagem que a gente fizer aqui, o cone tá bobo Tem que passar uma mão de resina A gente vai ver se troca uma ideia com o pessoal Vê se ele dá uma fortalecida aí Eu não sei se seca rápido, eu não sei Vamos trocar uma ideia com ele Se nada der certo, a gente passa uma mão de cola Pensa pra dar uma travada nele Bora dar uma olhada no painel de móvel Painel de módulo Tem um HD 3000 Tem um processador PX1 Pro Tem uma TS400 E um voltinho da JK Ele tá usando um drive D350, tá? E tá usando um Twitter ST400 Bateria aqui atrás não tem Tá usando só a do motor? Não, mano, então é por isso que tá clipando, hein? HD 3000, pra tocar bem Ela pede 150A O mínimo A gente coloca 100 aqui Mas lembrando que tem a do motor E o carro ligado dá uma ajuda Mas só com a da frente é muito arriscado Então o que nós vamos fazer aqui Pra fazer uma regulagem sem risco nenhum? A gente vai colocar a fonte portátil da JFA Já tá ligada aqui, ó O sininho já desengolou, né sininho? Tá ficando bom no trem, hein? Então aqui é a fontezinha de 60 Essa aqui faz o sistema de carga lenta e tudo Resumindo, uma fontezinha de 60 Mas a do carro A gente vai conseguir fazer uma regulagem com limita seguro Lembrando que o cliente tem que pôr uma bateria pelo menos de 100, tá? HD 3000 só na frente Toca Ela liga, na verdade Mas não vai... Vai dar só distorção Vai clipar, vai queimar Vai dar um monte de problema Galera, o PS1 tá agarrado lá Mas mandou a fórmula mágica pra nós aí, ó Cia Bond É um filtro solar de alto-falante Nem sabia que existia isso Nós fazemos com cola e água mesmo Nós estamos atrasados, hein? Então tá aqui, ó Filtro solar de falante Passa ele puro na borda com pincel Depois você põe um pouquinho de água Igual a gente faz com a cola e passa no cone E depois dá mais uma mão na borda Diz que fica, ó Filé Então vamos fazer pra ver se vai dar certo aí Ele tá agarrado lá, não deu pra ele vir Aí tá bom Galera, uma dica legal Na hora que você for fazer esse processo Tanto com cola e água Ou com esse condicionador de alto-falante Tem que fazer com o alto-falante nessa posição Nunca faz ele assim na caixa Senão vai escorrer todo pra um canto só E vai estragar A gente deu uma secadinha pro soprador E vão deixar ele um pouco no sol Mas já dá pra ver que ele travou bastante Ele tava muito mole Vamos esperar ele terminar de secar aqui Vamos ver o resultado aí Se deu certo Deu certo, hein? Firmão, bem melhor do que cola E olha o aspecto Ficou igual a zero Então fechou, hein? Pessoal, esse aqui é meu, hein? Tamo junto Vamos regular aqui Já mostro pra vocês o Onix tocando Galera, dá uma olhada aí Vou ensinar pra vocês Fazer uma regulagem no Pioneer Lembrando que todo mundo que monta som Usa a rádio da Pioneer E essa regulagem é igual Independente se você tem uma trilha Ou um paredão Então vamos lá Primeira coisa Apertou o volume aqui Com o rádio desligado Ele vai entrar aqui Inicial e sistema Nós vamos em inicial Você vai rodar aqui Até achar modo falante Modo falante RCA Clicou Tá vendo que tá atrás, sub? Muitas vezes Quando troca a bateria do seu carro E a voz para de tocar Você fica assim Pô, mas minha voz não toca Queimou e tal Você chega em muita loja E a galera cobra de você Pra trocar reparo Inventa um monte de onda É só o rádio, tá? Aqui tem que ficar atrás, trás, ó Trás, trás E se for em inglês Here, here Não pode deixar sub Ficou sub Por isso que a corneta não fala E toda vez que tira a bateria Ele fica assim Então presta atenção Tem que fazer, ó Trás, trás Apertou Voltou Estão passando agora Para a configuração aqui Básica, tá? A gente vai aqui em áudio Equalização Você vai deixar aqui Inflat Pode deixar no custom também Porque o custom Você pode mudar Cada Frequência aqui, ó Mas se tiver todos No zero Não tem problema Eu gosto de deixar aqui Mas se você quiser Você pode deixar também Inflat Que vai ser a mesma coisa Beleza? Vamos passar aqui Para o lado Que fica tudo zero Isso aqui é para poder Dividir o alto-falante Interno do carro Aqui a gente não mexe Em nada, galera Vamos salvar a configuração Aqui Esse D-Base Eu não ligo, tá, galera? Ele dá muita distorção Não ligo Então deixa ele em off E esse aqui Nós vamos deixar no alto Muita gente regula Com ele desligado Você pode fazer ele com alto E você vai ter que tomar cuidado E dá a nota de fazer o ajuste No crossover Ou no processador SLA Se você aumentar aqui O rádio vai ficar alto antes A gente só aumenta aqui Mas quando a pessoa Não tem processador de áudio O crossover já está no limite Quando tem processador Não compensa mexer aqui A gente faz o ajuste todo lá atrás Então deixa no zero também Então é só isso É flat E eu gosto de regular Com ele no alto Beleza? Então é isso aí Essa é a minha regulagem Eu respeito a regulagem De outros profissionais Mas estou mostrando a minha Então se te servir aí Beleza Eu sei que muita gente fala Mas não é assim Outra pessoa regula desligado Cada um tem um jeito de trabalhar Então eu gosto de trabalhar Com ele no alto Pessoal Ele não aumenta só o grave não Ele dá um reforço total no som Deixar o bichão em alto Então beleza Agora nós vamos passar Para o processador lá atrás Galera Nesse projeto aqui Está com o drive D350 Cortando em 650 Não sei como é que não queimou Agora a gente olhou lá O Twitter está ligado Junto com o drive Sem capacitor E não queimou Tipo assim Tem gente que dá sorte pra caramba Porque normalmente era pra queimar na hora Então a gente acrescentou um cabo RCA aqui E vamos separar a via do Twitter Agora o Twitter vai pegar de 6 a 20 Tá? E o drive dele vai pegar de 950 a 6 mil Então na hora que o drive para Começa o Twitter Galera Galera O oniquizinho está no jeito Galera O oniquizinho está no jeito Galera Galera Vai uma explicação aqui Eu recebi uma mensagem recentemente Tanto no direct Como no YouTube Uma galera falando Que eu entro em contradição Que eu ensino regular no 40 E pra que eu ponho o som no 62 Ou no 50 É só pra mostrar Que se o cliente passar do limite Se ele tomar uma cerveja E prestar o carro pra um amigo Ou tiver outra pessoa Que não tem noção do som Não vai queimar O ideal é usar do 40 a 45 Porque o grave A voz fica nivelado Passou disso Vai subir muito a voz Então eu não estou mostrando aqui Que o som tem que tocar no 62 É só pra galera saber Que o som aguenta ir lá Sem queimar Tá Lembrando que a partir do 40 Ali é só distorção do rádio Não compensa Então é 40 Então emprestou o carro Um amigo não tem noção Aumentou Não vai queimar Tá numa festa bebê Não aumenta mais o som Vai aumentar Não vai queimar Beleza Liberado brother Tamo junto Gostou E o alto-falante ficou firmão né Do jeito que ele estava ali Não ia conseguir esse grave Então fechou Tá no jeito E aqui Você estava com um corte de 65 Agora tá 60 E o alto-falante tá firme Pessoal Vamos passar aqui pro Uno Dá uma olhada Fazer uma regulagem Montagem muito bem feita Bonitona Olha aí 2 de 15 2,405 2,ST,200 ST,400 Branco Fechamento completo Vamos dar uma olhada agora No painel de modo Painelzão Tá um pouco escuro aqui Mas dá pra galera ver Uma Electra 3K2 STX-2448 TS-400 E uma fonte 200 Da JFA A gente vai dar uma olhada agora E que o diabo é certo A dura ou cidadã Qualidade e liberdade É a potência com pressão Na meio Pérola negra Qualidade no gradão E o que tem a ser Não domina na moral O projeto É maladeira total No projeto É maladeira total Então fica ligado, é nós que tem o dom Avalanço, estrutura, esse é o Júnior Sol Então fica ligado, é nós que tem o dom Avalanço, estrutura, esse é o Júnior Sol 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 Galera, vou passar uma diquinha pra vocês aqui Que muita gente tá começando agora a regular Cai nessa aí, acha que o processador Tá estragado e tal Já aconteceu com vocês aí de casa de tentar colocar Limita e não vim de jeito nenhum Você vai aumentando o som e você coloca o limite em Menos 24 e ele não chega nunca Aí você fala, pô velho, não tá limitando não Como é que eu vou fazer? Eu vou queimar o som Qual que é a dica? É a mesma Radinho no 40, só que o que você vai fazer? Você vai aumentar o ganho do processador e vai fechar o do amplificador No caso dessa banda aqui, o limita não entra de jeito nenhum Então, às vezes eu deixar o ganho no máximo Eu vou voltando ele, antes um pouco da metade Muita gente pensa que se fechar o ganho Você tá com menos RMS na potência Não, você só atrasa, tá? Você vai tocar os 3 mil do mesmo jeito Então você fecha um pouquinho e aumenta o processador Com isso, no 40 você vai chamar o limita Então nesse caso aqui que eu tinha feito Tinha colocado o rádio no 40, colocado A banda no máximo Só que o limita não entrava de jeito nenhum Mesmo já no máximo, no menos 24 Então o que eu fiz? Só baixei o ganho da banda E aumentei mais o ganho do processador Aí o limita entrou na hora que eu precisava, né? Que era no 40, beleza? Então dá uma olhada no Nink tocando aí Ficou forte E tá com dois drives D405, dois ST Os cortes aqui Ele tava usando um corte de 700 e pouco por drive Então tava perdendo voz Então agora a gente baixou ele pra 600 Que já é um corte que dá pra aumentar muito Pra racha que não queima Se você é um cara que não vai pra racha Você pode cortar em 500 Que aí a voz fica encorpadona Normalmente aqui no sábado eu coloco 600 pra todo mundo Pra não ter risco de queimar, beleza? Twitter tá de 6 mil a 20 mil E o drive ficou de 600 a 6 mil O grave aqui tá de 60 a 276 A banda tá com o HPF fechado e o LPF todo aberto, tá? Então, ou seja, tá full Só o processador que segura O que que eu fiz aqui? Como ele falou que queria um grave também mais seco Eu no rádio aqui eu joguei o HPF em 6324 Pra já chegar no processador secão já Ele só termina de cortar Então vamos dar uma olhada agora tocando Ah, f*** 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 Galera, dá uma fortalecida aí no vídeo aí, deixa aquele likezão, a gente passa várias informações e o pessoal que tá acompanhando viu aqui como é que é, a gente tem que arrumar o som, gravar, é tipo assim, uma correria danada, tudo isso aí pra vocês também. Então deixa um like no vídeo, porque a gente ensina tanta coisa e quando a gente vai ver aí, o vídeo dá 60 mil visualização e tem 5 mil likes, tipo assim, 60 mil pessoas viu, só 5 mil deu like, fortalece aí porque é uma trabalheira danada, eu faço com o maior carinho pra vocês aí. Vocês viram que tem dois limites piscando, o do grave e o outro, por quê? Se normalmente a gente só limita o grave, eu tô limitando o Twitter, tá? Porque o Twitter é mais sensível, não convém deixar aumentar, senão o cara empolga, aumenta e queima. Então o Twitter a gente tá limitando também, coloca no volume 40, já liga só ele separado, quando você ver que tá estridente, já segura ele pra não ter risco. E aí, perdem em mim, perdem em mim, perdem em mim, perdem em mim. Mas me xingar toda hora, xingar toda hora, depois quer vir sentar pro pai. Se quer da garota, sai da minha cor, rasgou minhas olhos, Queimou doze bola e eu tava de boa, tinha dito. Se quer da garota, sai da minha cor, rasgou minhas olhos, Olha quem encostou aqui hoje, ó. Pesson, fi. Matheus tá aqui, ó, cortando o fundo da corneteira, vai dar bom, hein? Primeira vez que pega no tico-tico. Primeira vez que você pega no tico-tico, né, fi? Dá um salve aí, primeira vez que você pega no tico-tico. Vai lá, vamos ver se você sabe usar. Galera, quem precisar do Pesson, só jogar aí no Instagram, no Google, já aparece na hora. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1905, Glória. Fala o telefone aí também. 98883-9070, o WhatsApp tem, pode chamar lá. Ele que fez o reparo da Pérola Negra, viu? E falar que você tá pesado, pode fazer lá que vocês vão gostar. E eu gostei daquele, como é que é? Protetor solar de farlante lá. Doido demais, viu? Galera, vamos passar pra esse gol aqui, fazer uma regulagem. Ó quem que tá hoje aí, o Léo. Aí você consegue ligar a nossa MT-09 aí, que já tá fazendo aniversário, hein? Nós tô precisando de ligar ela pra poder desmanchar tudo e já mandar lá no torneiro pra adaptar esse motor lá, hein? Depois a gente vai fazer grau de gaiolinha. Então tá aqui, dá uma olhada aí no projeto do Gol. Dois Seven Drive, 3K1. Quatro, 305. Vamos dar uma olhada no painel. Galera, dá uma olhada no painel. Tem uma 3K7, TS-400, processador 2448, uma bateria de 150 lá de baixo no step. Vamos regular aqui, já mostro pra vocês. E o motorzão tá virando ali, hein? Será que pega? Sem gasolina não pega não, nós tão querendo é centelha. A vela não tá dando centelha, nós tá invocado. Olhei na internet lá, esse negócio aqui, cadê ele? Que é de posição. Esse upzinho tem que ficar pra cima, né, Niguezão? Assim. Assim. Galera, acabamos de receber uma visita da polícia aí. Quatro e meia, mais ou menos. Não deixou a gente ligar o som aqui mais, o vizinho reclamou e tal. A gente tá com esse problema, precisamos de achar outra loja, um galpão. Só que é difícil achar também sem vizinho, né? Então a gente tá aguentando a onda aqui, mas nós vamos procurar outro lugar pra ir. Lembrando vocês que estão assistindo o vídeo, que a gente voltou de novo com a cesta, tá? Então já começou a arrecadar. Se Deus quiser, vocês vão ver isso aqui dessa altura, igual a do ano passado, mais de 100 cestas. Vamos dar uma fortalecida, tem muita gente pra esse ano. E sábado passado, não foi, Matheus? Veio uma senhora aqui, falou que tava precisando de comer. E a gente fica de cara, velho. Porque, tipo assim, uma senhora de idade, já com 70 anos, falou que tava com fome. 80 anos. 80 anos. Com fome. E às vezes na rua a gente encontra moleque novo, saudável, pedindo dinheiro. A gente dá 5 reais. A gente sabe que às vezes o cara vai usar uma bebida, vai zoar o dinheiro. E a gente fortalece. Eu fiquei com dó de uma senhora de 80 anos pedindo. Certeza que ela tava precisando realmente. Então tem muita gente aí passando a aperto. E se cada um der um pouquinho, a gente vai ajudar a abençoar a vida. Isso aí também abre as portas pra nossa vida, beleza? Então quem sentir vontade de ajudar, ajuda. Tamo junto. Sábado, vlog. Tamo voltando a arrecadar os alimentos aí. Então aqui já tem quase uma cesta aqui. Rapidão. Então nós vamos encher isso aqui tudo, se Deus quiser. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Acertar os cortes, ruído, tudo aqui dentro. E só na hora de ligar o limita nós vamos pra rua. Porque eu não tô afim de ir pra delegacia não. Então bora. Mostra pra galera. Aí ó, tem que seguir o Júnior no Instagram, galera. Pra vocês poderem ver lá. É, JúniorSomBH. Aqui você vê tudo ao vivo, irmão. Você gosta dos meus vídeos, tem que me seguir no Instagram. E lembrando que a gente faz sorteio direto aí de som. E logo, logo vai ter carro pra vocês aí também. Então já segue aí. Vai aparecer agora na tela. JúniorSomBH. Então bora. Próximo sorteio é uma caixa... É uma caixa 2 e 4. 2 e 4 com Eros de 800. Pioneer Golfinho. E vocês vão ver os amplificadores. Entra no Instagram pra você não perder. Então bora. Então bora, galera. Vamos pra rua no Golzeira. Não vai dar pra fazer um vídeo muito detalhado. Se nós também ficarmos muito tempo ligados na rua, nós tomamos multa. Mas é isso aí. Não pode parar de trabalhar não. Então bora. Nada é fácil. Tudo é um desafio. Porque a gente tem que se adaptar ao sistema, né? Sistema, assim, nem sempre dá valor ao trabalhador. Eu sei também que eu tô incomodando. Eu tô errado. Então vamos tentar remediar aí. Que a gente não pode parar de trabalhar, né? Então vamos lá. Cadê o dono do Golzinho? Vamos dar um rolê comigo. Vou ter que aumentar aqui. Vai ser que eu vou entrar aqui. Eu tô indo pra mim assim não que eu já tô puto pra caralho. Vai dar, vai dar ou não vai dar. Vai dar ou não vai dar. A gente não pode ter cheiro e as mãos não planta. Irmão de paro tá popando. Piranha não tá, piranha vai fazer essa barra. Piranha não tá, piranha vai fazer essa barra. Foi de frente e subida até o cachalho. Piranha não hatая. Piranha faz a barra. Piranha não hata. Por que não tá botar brana? Vamos dar mal, nós vamos dar uma opção. Vai ser pensada, guardada, falta a mão no chão, muda Vai ser pensada, guardada, ela só faz a questão do pouquinho Galera, eu tô voltando com o golzinho aqui, eu tô perguntando o brother, você acha que mudou um pouquinho, velho? Ficou bom demais Aumentou o grave, a voz, né? Porque a pessoa já conhece o som, é mais fácil eu perguntar pra ele se ele sentiu diferença E até a vantagem, né? Agora tá com limite aí, pra aumentar mesmo, já não vai ter risco Galera, vamos passar agora pra esse ponto Agora sim, hein? Colocou o modo pesado Volta de HD, ó Era uma B-Booster 2.400? Era uma B-Booster 2.400 tocando tudo, agora vai tocar, hein? HD 3000 pro grave, T-S400 e o STX-62 Vão ficar ligados com a gente aí Vão ligar baixinho, vão fazer teste de ruído, tudo que der pra fazer aqui na loja Depois nós vamos pra rua só pra... Apesar que aqui não vai ter limita, né? Mas nós vamos só pra dar aquela reguladinha Galera, vamos passar pra esse gol aqui, regulagem também A gente não tá podendo fazer regulagem aqui na loja A gente vai ter que ajeitar aqui os cortes, depois dar uma volta e fazer a regulagem aí Falou, mano, tamo junto Valeu, tamo junto, hein? Volta sempre, hein? Valeu Abre pra nós aqui Galera, dá uma olhada aí na montagem do golzeiro 2.0 de 800, do jeito que nós gostamos 1.405 Um pouco pra arrebentar, hein? Segura aí Vão regular ali e já mostro pra vocês Vão regular ali e já mostro pra vocês Aí galera, agora é regulagem com limite em movimento, tá? Segura aí, nós já vai até disparando os alarmes Aqui, o sol toca muito alto e não é carro DJ loucou, deu um papo em suí, me chegou, firmou você Tô com sozinha, só queria me abafar Quando o meu grave bateu, o seu suco começou a desmortar Quando o meu grave bate, o seu suco começou a desmortar Quando o meu grave bate, o seu suco começou a desmortar Galera, vamos passar pra essa paliquente aqui Tem que ligar modo de grave de voz Mas de resto já tá tudo instalado, fazer uma regulagem Então, vamos dar uma olhada como é que tá o painel aqui Dá uma olhada no painel Tem um STX 2448 Vai ter que ligar essa SD5000 Ela veio da assistência, já resolveu o problema dela E ligar essa Expert de 1204 canais Bateria tem pra caramba aqui, ó Duas de 100 Mais outra de 100 Essa daqui é o que? 90? 100 também Deve ter uns 400A de bateria aqui ou mais Então, vamos ligar aí e já mostro pra galera aí Eu acho que tá o trouxa Tá percando, tá gravando Então, vambora Fala aí pra pegar a boca de sacola Tá aí já, velho Tá vendo como é que o cara aí Tá que nem o CJ de GTA Tira o negócio das costas Aquele tipo de carro que chega e fala Não, é só regulagem E instalar no módulo Agora, quando eu chamar o momento É só ligar o rádio Eu já olho Porque o rádio, às vezes, passa de DVDs, tá ligado, né O rádio e o DVD é bem diferente O DVD tem que fazer moldura Colocar dois dinhos Dá muito mais pra lá Chique, né Ótimo Eu fiquei de cara, viu, cara Coberi R$140 pra trocar o filtro no lugar Falei Ó o PH aí, gente Pouca de discirma Ele tava lá em Goiás Pegou uma menina de 15 anos Ele tem 32 Isso aí tem não Ele tem cara de novinho Mas ele ralou com o maezinho Então Ótimo É fácil demais Quero ver tocar direto igual a gente faz Quero ver tocar direto igual a gente faz Partiu galera, última viagem aqui pra regular os dois últimos, agora é 9h20 e deu um pouquinho mais de trabalho hoje, mas deu bom. E aqui é trem né véi, a gente tem noção que realmente nos incomoda, então assim, vamos tentar providenciar um lugarzinho bacana, pra gente poder trabalhar um pouquinho mais em paz, porque também falar com você é bem desgastante. Eu sei que eu tô incomodando, a polícia vem, hoje o policial foi mó gente boa véi, me chamou num canto, falou assim aqui, vou te chamar você num canto aqui pra não falar na frente das pessoas e tal. Trocou mó boa ideia, pediu véi, não liga mais aqui hoje não, testa na rua afora aí, você vai correr o risco de tomar multa, porque na rua dá multa, mas não liguei na loja não, fui não liguei mais, fiz o que eu combinei com ele. E o mais legal é o seguinte mano, o cara me tratou super bem véi, isso aí conta muito, nem sempre é assim né. Só que é uma chatice, nós foi regular em outras quebradas também, aí nós tá regulando, já sai o pessoal no portão reclamando, aí eu falei, desculpa aí, nós não tá indo embora, ó véi, aqui não sei o que, mete o pé, anda daqui logo, que eu sou polícia, que eu sou não sei o que. Aí a gente falou assim, ó véi, tá bem chato de trabalhar, mas nós vamos tentar arrumar um lugar pra acabar com isso aí, fechou? Vamos regular agora o EcoSport CN e vamos pra casa descansar. O Grave Bate Forte faz a lona balançar, o Grave Bate Forte faz a lona balançar, o Grave Bate Tão Forte faz a lona balançar, o microfone arreda, a numeração branca. Não tenta não, mané, não tenta não, meu som que é potente, o meu som que é pesadão, não tenta. Quando o meu Grave Bate, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta, quando o meu Grave Bate, seu paredão desmonta. Fica rico esse ano pra folgar no litoral, pedir pro Papai Noel um folgadão de Natal, fica rico esse ano pra folgar no litoral. Galera, vamos passar aqui pro Senão, último carro de sábado do vlog. E rapaz, pensa num frio, viu? Nós tá quase congelando ali, ó. Frio pra caramba. Nós até pegamos o restinho da bebida lá, como é que chama aqui, entrei lá? Whisky. Whisky. Whiskyzão, eles tomou pra ver se eles dois esquentaram que tava louça. E o whisky do Lourenson. Galera, dá uma olhada no painel aí, ó. TS400, TA2000, STX62, é uma bateria de 105. E uma Eros 41,60 voltinhos com esse A2JFA. Então vai, vamos pôr pra tocar aqui, já mostro pra vocês aí. Agora é 10 e 10. 10 e 10. 10 e 10. 10 e 10. Eu comprei, eles vão duvidar e vão falar que eu roubei. Trafiquei, mas nunca vão falar o que eu passei, o que eu passei. Mas entrava no jogo de sola, caixa d'água pra nós foi piscina. Imagina como é que era o clima, o asfalto era nosso tapete. Desde os oito sonhando na esquina, fugindo de bala sem colete. Tchau. 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 Tchau.